Bom, o meu top 5 que não pode faltar na minha geladeira, vamos lá. Acho que em primeiro lugar, eu gosto muito de água gelada com gás, assim, água com gás gelada. Em segundo lugar, eu faço tudo com blanquia de peru, não peito de peru, peito de peru não sou muito, prefiro blanquia de peru. Aquele iogurtezinho de manhã, pra dar a garantida, eu gosto de coisas congeladas também, porque eu moro sozinho, claro, minha mulher cozinha também às vezes, mas eu moro sozinho por muito tempo, então coisas congeladas diversas, eu adoro. Porra, tem desde batata frita, quiche até, bom, enfim. E, pra encerrar, que não pode faltar na minha geladeira, é gelo também. Tchau. Tchau. Tchau.